E como eu disse pra vocês, Ricardo Lewandowski vai ser o novo ministro da Justiça, ele recebeu o convite ontem do presidente Lula e vai assumir então esse cargo pra na vaga de Flávio Dino, Flávio Dino que foi sabatinado e vai ser também ministro do Supremo Tribunal Federal pra gente lembrar inclusive né, o Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e quem deve ficar e quem deve sair essa é a matéria trazida então pelo blog do Ricardo Noblar, uma troca que é inevitável é a de Ricardo Capelli Ricardo Capelli que ficou conhecidíssimo no país inteiro depois que assumiu a segurança pública, foi o interventor na segurança pública do DF depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, Ricardo Capelli então vai sair, ele deve ser trocado por Manuel Carlos de Almeida Neto na secretaria executiva, o ex-secretário-geral do STF é o principal cotado pra vaga, mas a gente tá trazendo aqui na matéria do Ricardo Noblar não, matéria né, no blog do Noblar né, quem também deve sair é o secretário nacional de justiça Augusto de Arruda Botelho o PSB e Lula já decidem inclusive onde colocar o advogado, o partido dele faz questão aí de manter esse espaço na pasta o também percebista, secretário de segurança pública, Tadeu Alencar, também deve deixar o cargo, ele foi deputado de 2015 a 2022 quais são os cargos então que estão certos que vão ser mantidos? um deles é o de diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, além do secretário de defesa do consumidor, o Adi Damous petista, o Damous é muito benquista aí por Lula, então deve continuar nesse cargo ó ó ó ó ó ó ó ó